Olha ali Cristiano, se girar é perigoso, se girar pode sair o hat-trick, hat-trick de Cristiano Ronaldo, meu Deus do céu, velho, não dá, mano, não dá, não dá, não dá pra parar ele, brothers, não dá pra parar o Cristiano Ronaldo, 3 gols, mano, não... Salsa, rapaziada, aqui quem fala é o Guild West Games com mais um vídeo de PES 2020 Master League no United, bom, meus brothers, conto muito com o seu like, velho, vamos bater a meta de 700 likes, brothers, essa meta é super importante para a continuação de vídeos aí da Master League, mano, então vamos bater essa meta de 700 likes, e se você é novo, velho, se inscreva, seja bem-vindo ao time, mano, aqui tem Master League rumo ao estrelato, dicas, brothers, rumo ao estrelato aí, saiu pela manhã, Beleza, e vai sair no sábado e também no domingo, certo? Normalmente, certo? Portanto, vamos lá a três jogos aqui super difíceis, logicamente, como vocês podem estar vendo ali, estamos em terceiro colocado aí na Premier League, apenas um ponto atrás do Manchester City, e vamos jogar contra o West Ham, vamos armar o time, velho, é, vamos armar o time, bom, já temos uma escalação pré-definida, eu vi num comentário, por isso é sempre bom vocês estarem comentando, né, É, aonde me pediram para colocar o Shaw, e realmente, olha a diferença, velho, é, não, não muda nada, caramba, mas enfim, o Shaw, ele é um lateral esquerdo de origem, né, o Yash Leang, ele é meio que um lateral, é, improvisado, se é que podemos dizer assim, Mas vamos testar aí os jogadores, beleza? Nossa, o meio campo todo ferrado aqui, olha, o Diogo Dalot joga aqui, é, também me pediram para colocar o Sérgio Ramos de capitão, coloquei da última vez, vamos ver se tem uma, se tem uma mudança drástica aqui, não, então pode ser o Cristiano mesmo, Até porque ele é ídolo aqui, certo, meus brothers, esse vai ser o time, ainda não, pera aí, Andréas Pereira, agora sim, esse vai ser o time que vai enfrentar o West Ham Mano, ah, mano, você vê como é que é, velho, o City tá ganhando tudo, então vamos ganhar, velho Olha aí, meus irmãos, estádio do West Ham, Olímpico de Londres, vai ser um jogo difícil demais, velho, os duas equipes entrando em campo Cristiano com a faixa, velho, coloquem nos comentários aí todas as sugestões que vocês me derem aí, mano, eu sigo, velho, inclusive contratações, meu Então, mano, é o seguinte, velho, vamos embora aí para o jogo, é a Premier League no Canal Brothers, bola rolando Louvain, Pogba jogou a bola ali, Rashford jogou no Cristiano, não, meu Deus do céu, olha ali de novo, tocou a bola, pisou, Diogo Dalot, tira a batida, que defesa do goleiro, olha ali de novo Afasta a zaga, lá vem o West Ham trocando passes muito rápido, a bola é nossa Velho, rapaziada, eu não sei se eu vou manter esse nível lenda aqui, velho, vou falar um negócio para vocês, mano, é surreal, velho É um negócio surreal de verdade, mano, não é nem saudável, velho, vou falar para vocês, mas, mano, comprometido, vamos jogar nessa primeira temporada aqui no Lenda, né? Vamos ver o que dá, né? Lá vem Bissaka pelo Gão, Bissaka levando a bola Joga a bola no Rashford, velho, Rashford dominou a bola, vamos, Rashford põe velocidade, olha o Cristiano chegando Não, mano, joga forte a bola, meu Deus do céu Escanteio, mano, ainda arrumamos o escanteio, velho, o zagueiro dos caras falhou, olha ali, escanteio para Pogba Pogba na cobrança, mano, cobra no Cristiano aqui, velho, cobrou no Cristiano, Cristiano, olha ali, vai raspinha Vamos, Pogba Tocou a bola aqui de novo no chão, vai, bate de fora, chão, na batida Rasteira, a bola sobrou para quem, meu Deus do céu Olha aí o West Ham na batida, tira, meu goleiro, pelo amor de Deus, velho, jogar no Lenda é muito surreal, velho Os times, teoricamente, que são um pouco inferiores a gente, conseguem jogar de igual para igual todas as partidas, mano Vou estar estudando de manter ou não esse Lenda aí, velho, e lá vem Rashford Joga a bola no Cristiano, Cristiano de novo, jogou a bola, vamos, Cristiano, atiu espaço Vamo, 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 Cristiano, Ronaldo, ele, sul 1x0, abriu o placar, abriu o placar, abriu o placar, 1x0 é tudo nosso, brothers É da fera, é da fera, mano, olha essa jogada, velho Pogba jogou ali, mano, Deus, Pereira jogando o fino da bola aí no Rashford, velho, 1x2, rápido, tocou a bola de novo Cristiano pegou a bola, meio desequilibrado, 1x0 é o artilheiro do United Olha ali o Manchester Vino, joga aqui, falta Falta o Juiz, não deu falta, mano, é demais isso aí, tira, tira Sérgio Ramos, tira Sérgio Ramos Olha ali de novo, Shaw Shaw ganhou de cabeça, pegou o Rashford, vamo o Rashford pra cima, vamo moleque, põe velocidade, põe velocidade, olha ali de novo Mas cadê o time, velho, não tem ninguém, olha ali de novo, jogou a bola, bela pelota, bela pelota no cruzamento Lá vem o United de novo, Diogo Dalot vem na profundidade, vamo moleque, vamo moleque Cortou a bola aqui com calma, vem, joga a bola no Rashford, se a bola chega, é um abraço, e lá vem Pogba, vamo Pogba, mano É só jogo difícil, olha isso, mano E lá vem o West Ham, fecha, fecha o meio, fecha o meio, e lá vem Iamolenko, velho, Iamolenko, olha ali de novo, jogou no Rice, olha ali Os cara vem tocando a bola, o Wilshere, aquele joga no ar, tira a bola, daí afasta a bola Ainda tá com o Zabaleta, ainda tá com o West Ham, vamo moleque, boa Essa velha, não pode errar aí não, mano, estamos ganhando mais uma, velho, estamos ganhando mais uma Tira a bola, Sérgio Ramos, olha ali, Tevez, Carlitos, Tevez, não pode errar aí não, boa, Lindelof E erra o passe, meu Deus do céu, tira a bola daí, Sérgio Ramos Acabou, brothers, o United ganha mais uma, vamo, e quer mais um, e quer mais E quer mais, moleque Jogou a bola, fim de jogo, o United ganha mais uma Ele vai até a capital, Londres, e traz os três pontos com o gol dele do Cristiano Ronaldo Vamos, brothers, vamos aí para a Europa League Onde uma vitória nos coloca de vez na próxima fase, vamos armar o time aqui, tem que ir com força total Certo? O time aí está completinho aí, beleza? É, vamos lá, Martial, Mata, Lingard, Pogue, mas tá todo mundo bonitinho aí certinho, velho À disposição Portanto, meus brothers, calma aí, calma aí Vou coludar a faixa no Cristiano, moleque Pera aí, cadê? É aqui, né? Capitão Olha lá, 96, amigão Vamos até salvar assim, velho Pra não ter mais problema, certo? Simbora, vamos para o jogo, velho Bora que bora, bora que bora Vamos só trocar o uniforme aqui Pra não confundir, simbora Olha aí, meus irmãos Old Trafford É isso que queremos, Europa League Aqui no canal, irmão inédito Se você está assistindo até aqui, deixa o seu like Olha aí o Cristiano, velho, a milhão com a faixa do United E vamos para cima dos caras, velho Uma vitória nos coloca na próxima fase da Europa League Temos que vencer, temos que vencer Temos time, velho Estamos muito bem aí na Premier League Buscando a liderança com Liverpool e City São os melhores times da Inglaterra ultimamente Portanto, brothers, vamos embora Olha aí o Cristiano Ronaldo, mano No Old Trafford É muito chave Vamos embora, vamos embora Bola rolando E o United já vem descendo com Martial Já jogou a bola pra Ashley Young Ashley Young vem, fio Com muita calma, tocou a bola com o Mata Já vem pra cima os caras, tá na defensiva Achou espaço, Cristiano em cima do goleiro Olha aí o United descendo com velocidade Lá vem Bissaka Lá vem Bissaka na velocidade Vamos, puxa, ninguém pega o moleque na vela Olha ali, cortou pra dentro Vamos, moleque Calma, escanteio Calma que é escanteio Cruzou a bola, bateu em cima Faz a pressão, faz a pressão Vamos, Lingard E os caras vêm descendo O jogo tá mais difícil do que eu imaginei Pogba recuperou a pelota Olha ali, cortou a bola Já jogou a bola pra Juan Mata no começo Olha ali, jogou a bola pra Martial Martial joga no Cristiano Cristiano tocou a bola Não! Olha o Manchester vindo Jogou no Ramata Ramata achou espaço Cristiano De novo, velho Tá muita retranca, velho A vitória nos coloca na próxima fase Olha ali, Lingard Jogou a bola ali pra Cristiano Cristiano, olha ali Cortou pra dentro Que corte foi esse Cristiano Que golaço! Meu Deus do céu Cristiano Ronaldo Brothers É do United Que golaço, meus irmãos Gol United Gol United Mano É um absurdo o que esse cara joga, velho Um monstro a besta Enjaulada Olha esse gol, velho Lingard jogou a bola Não adianta meter retranca, velho Olha esse corte Meu Deus do céu Que golaço na canhota Cristiano Ronaldo 1x0 para o Manchester O Renascimento Estacada Lá vem Cristiano de novo Olha ali Jogou a bola Vem Cristiano na profundidade Ninguém pega o cara Ninguém pega o cara Na batida Meu Deus do céu Impossível, velho Imparável Cristiano Ronaldo Imparável É um absurdo Um absurdo Absurdo O que estamos vendo aqui, velho Ronaldo 6x7 Meu Deus do céu Que bem fez a ele voltar ao United Mano, você tá louco, velho Estamos vendo um show aqui no canal, brothers Um show de Cristiano Ronaldo, velho Meu Deus do céu, velho Um absurdo que esse cara joga Olha, ele já chegou pra frente Os caras não alcançam ele Não acham ele na batida 2x0 colocando praticamente o United na próxima fase Que absurdo esse maluco jogando, velho Incrível, incrível o que ele faz, mano Olha ali, Cristiano Se girar é perigoso Se girar pode sair o hat-trick Hat-trick de Cristiano Ronaldo Meu Deus do céu, velho Não dá, mano Não dá Não dá, não dá Não dá pra parar ele, brothers Não dá pra parar O Cristiano Ronaldo 3 gols Mano, não tô lembrado de um jogador Ter jogado tanto assim igual ele, velho É inacreditável que esse maluco joga, velho Um absurdo o Cristiano Ronaldo, velho Olha isso aí Jogou, falei pra vocês É só questão de entrosar, velho Girou, meu amigo Aí é um abraço 3x0 3 gols É, mano Relembrando ele No United E principalmente no Real Madrid, velho Incrível, incrível, incrível Lá vem Cristiano Mais uma É mais uma Meu Deus do céu Ele não para, velho Ele não para Olha ali, Cristiano Meu Deus do céu, velho Cristiano Ronaldo de novo, velho De novo ele, velho A torcida não acredita no que tá vendo, mano Não acredita no que tá vendo, velho 4, 1, 2, 3, 4 gols de Cristiano Ronaldo, velho Meu amigo, não é brincadeiro o que esse cara joga, velho Inacredito, eu não tô acreditando, velho Na moral mesmo, mano Mano, eu nunca fiz 4 gols com jogador na Master League Primeira vez, velho Brothers, estamos no apito do árbitro, velho Um show de verdade, mano Uma aula O que vocês quiserem chamar de futebol do Manchester United E principalmente do Cristiano Ronaldo, velho Esses 220 milhões de euros valeu cada centavo, mano Vou falar um negócio pra vocês, mano Que absurdo, absurdo Nunca, mano, nunca fiz 4 gols com o mesmo jogador na Master League, velho Dá um chutão pra frente que a bola é dele, velho A bola é do Cristiano, 4 gols Incrível Inacreditável o que esse cara fez, velho Impressionante A bola é dele, não tem o que falar, velho Não tem o que falar O pessoal que tá acompanhando aqui viu um verdadeiro show do Cristiano Ronaldo Um show dele, velho Um show, mano Incrível esse cara, mano E olha aí, meus brothers Estamos na próxima fase Sim, estamos na próxima fase Tem mais dois jogos apenas E o CSKA Moscou, ele não consegue nos passar Portanto, conseguimos o primeiro objetivo Olha, meus brothers Dia do clássico, capítulo 1, hein Tá chegando, hein O clássico, hein A partida contra o Liverpool em 21 de novembro Não é qualquer partida entre dois gigantes É um clássico Vencer em clássicos é o motivo pelo qual nossa torcida sempre volta, né É, meus irmãos, o negócio é louco Está bem claro para mim Vamos vencer a próxima partida para mostrar do que somos capazes, mano É, o David Beckham não está de brincadeira aqui no United Brothers, vamos armar o time aqui Bom, depois dessa atuação inacreditável, espetacular de Cristiano Ronaldo Vamos dar uma poupada nele, velho Você vê, ele está com uma seta ruim ali Colocar até o Matic para jogar aqui Andréas Pereira, ele faz essa, né Não, não, não Vou fazer o seguinte Vamos colocar o Matic aqui Vamos adiantar o Pogo Deixa o Pogo brincar um pouco Brincar um pouco, é boa, né Na Premier League, quem dera se fosse assim É, vamos jogar ele como um falso segundo atacante Como um falso centroavante, Andréas Pereira E esse é o time que vai enfrentar o Rashford, velho Sim, bora Olha aí, meus brothers, está nevando, velho Sim, está nevando no canal, mano Aí sim Maravilhoso, inverno aí A milhão aí na Europa O Elber que está no Watford, mano É o Watford, né Bola rolando com neve, hein, mano Sim, bora Lá vem o United, mano Com muita calma, mano A Premier League é muito mais difícil do que a Euroleague Vamos, né Colocar os pés no chão, olha ali Jogou a bola fácil Foi falta ali, velho Estou com a bola Olha a marcação da Premier League Lá vem o Pogba Mas, mano, a gente tem muita qualidade Olha ali de novo o Pogba na tirada Que defesa do goleiro A bola está com nós ainda Calma Lateral, joga aqui, fio Joga O Pogba está pedindo O Pogba está pedindo Olha ali de novo Girou a bola Tira a zaga Abriu ali pela direita Lá vem o Bissaka Jogou a bola aqui Não, mano Lá vem o Atford Não, meu Deus do céu Tira o Matik Tira o Matik Jogou a bola ali O Atford É difícil, mano Tira o Sérgio Ramos De qualquer maneira A bola está com os caras ainda Velho, tira a bola Emissaka pegou a bola Cortou para dentro Tira a bola Daí de cabeça A bola vai para fora Eita, nós Lá vem o Atford De novo, mano Na velocidade E depois, mano O Sérgio Ramos Errou o passe, velho Conserta isso aí Sérgio Ramos Na tirada Afasta a zaga Olha o Shaw Descendo pelo ataque Jogou ali no Andréas Pereira Meu Deus, que balão foi esse O Manchester Está jogando mal, hein, mano De novo Lá vem o Naita Jogou no Andréas Pereira Andréas Pereira Tira o corte Falta Ah, juiz Pelo amor de Deus, mano Como isso aí não foi falta Você está maluco, juiz Vai ter que pôr o homem Vai ter que pôr o homem Não tem jeito, velho Não tem jeito Mano, a gente não pode depender Por isso que tem que contratar A próxima janela A gente vai contratar Jogadores que atuam no Brasil Aí, as promessas Porque Não dá pra ficar defendendo Ah, eu não coloquei Nem trouxe ele pro jogo Ele está cansado demais, né Vamos fazer o seguinte, então, cara É... Vamos adiantar o Lingard Desse lado Abre você do outro lado O Andréas Pereira Abre o Juan Mata aqui E vem jogar a Matic Chega Vai ficar de volante aí atrás, não Vambora Lá vem o United De nada descido Olha ali Joga no Redford, velho Joga no Redford Andréas Pereira Não para de correr, não Fio de Deus Jogou a bola Tirou a bola Vem Olha o Manchester com a bola ainda Vem o Juan Mata Ninguém vai na bola Vem Pogba Pogba jogou a bola Na passagem aqui do meu lateral Cadê meu lateral? Xau, olha ali Cruzou no meio da linha Últimos instantes aí da partida Jogou a bola aqui com o Xau Xau jogou pra Andréas Pereira Meu Deus, o time está, mano Cansado Olha ali Rashford De novo Tocou a bola Perdeu no corpo, mano Rapaz do céu Último lance da partida Boa Sérgio Ramos Tem raça, velho Ah, mas errou Mano, errou todos os passes no meio Bom, brothers Fim de jogo aí Vamos para a classificação O time não jogou bem mesmo, mano Rapaz Não criamos nada, velho Mas a Premier League é isso, né Bom, brothers Mantemos aí a nossa terceira colocação Porém mudou algumas coisas Acho que o Manchester City Perdeu duas E o Tottenham e o Liverpool Ganhou aí, parece Portanto, brothers Ainda estamos na cola Mano do céu Para ganhar a Premier League O campeonato difícil Bom, brothers O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado De coração E, mano Vou pedir para vocês de novo Novamente aí Vamos bater a meta de 700 likes Para continuar os vídeos A milhão aqui da Master League Até a próxima Tamo junto, brothers Um grande abraço